Muito bom, caríssimos e caríssimas! Uma alegria grande estar com vocês, aqui no Focus, professor Omar, Direito Previdenciário, para a gente estudar o quê? Para ver algumas questões muito importantes relacionadas a custeio. Vamos lá, não há tempo a perder. Nunca se esqueça, continue sempre seguindo os principais canais aqui do Focus, fica super atualizado, tem muito material, muito interessante para você. Bom, vamos lá, vamos para a primeira questão. Primeira questão, sobre salário de contribuição, que é, sem dúvida alguma, o tema de custeio da Previdência Social. Então, você vai guardar o seguinte tema bife desse encontro de hoje, artigo 28, o artigo 28 da Lei 8.212, de 91, ele é o grande tema da parte de custeio de financiamento da Seguridade Social e vai cair no seu concurso. Legal? Tranquilo? Então, vamos lá, vamos nessa. Integra o salário de contribuição, no regime geral de Previdência Social, o valor relativo à assistência, prestada por serviço médico ou dontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares. Está certo ou está errado? Está falando que integra o salário de contribuição. Vou te dar uma dica. Olha, integra o salário exclusivamente por autorização constitucional, apenas e tão somente as verbas de natureza salarial. Se for salário ou remuneração, pode integrar. Se for indenização ou ainda se for um caráter instrumental, não pode integrar o salário de contribuição, que é o salário base, o salário sobre o qual incide a contribuição previdenciária. Fechado? Legal? Bom, então a resposta está errada. Está falando que despesa médica, convênio médico integra e não integra nos termos do artigo 28, parágrafo 9, guarda muito que o parágrafo 9 é o mais importante do 28, a linha Q. Legal? Muito bem, vamos seguir. O que mais? Essa aqui está errada. Vamos para a próxima. Os valores do salário de contribuição. Os valores do salário de contribuição serão reajustados na mesma época e com os mesmos índices, a mesma época e os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da previdência social. Será que isso aqui está certo ou está errado, né? Está corretíssimo nos termos também da lei 8.212 de 91. Essa proposição está correta. Olha, vamos lá, vamos ver aqui juntos aqui comentando, né? O salário de contribuição, eles vão ser reajustados na mesma época, os mesmos índices, né? Inflacionários, que o reajuste dos benefícios de prestação continuada, sem que usar o mesmo índice, que é o INPC do IBGE, tá certo? Não tem outra forma de você trabalhar essa questão. Tem que ser da mesma forma. Por quê? Porque existe uma correlação entre o salário de contribuição e o salário de benefício, que vai gerar a renda mensal do benefício. Não esqueça, salário de contribuição é o quê? A base de cálculo da contribuição. Salário de benefício, a base de cálculo da renda mensal do benefício. Legal? E eu tenho que trazer os salários de contribuição, cuja média vai gerar o salário de benefício, eu tenho que atualizá-los para hoje. Então, para isso, para não dar uma diferença grande, a legislação falou, olha, com o mesmo índice que você atualizar o salário de contribuição para hoje, para tirar a média, você vai atualizar os benefícios do regime geral, tá bom? Tá beleza? Então, aqui a gente vai ver que está corretíssima. Mais uma, mais uma terceira questão, terceira questão, ela vai falar o seguinte, Cláudio Honor recebe da empresa onde trabalha alguns valores a título de décimo terceiro salário, a título de décimo terceiro salário. Hum, tá certo, décimo terceiro salário. Legal. Nessa situação, os valores recebidos por Cláudio Honor não são considerados para efeito do cálculo do salário de benefício, integrando-se apenas o cálculo do salário de contribuição. Corretíssimo, né? Corretíssimo, essa terceira questão está correta, ela está exatamente nos termos de acordo com o que está escrito no artigo 28, esse artigo que é o artigo BIF, né, da Lei 8.212, o artigo principal que trata de salário de contribuição, o artigo 28, parágrafo 7º da Lei 8.212, de 91. Guarda isso. É bem fácil você lembrar. O décimo terceiro, que é o abono de Natal, né, também chamado, ele serve só para cobrar, para integrar o salário de contribuição, para ficar, sua contribuição ficar mais gordinha. Mas ele não serve para você receber. Então, ele está excluído do salário de benefício, mas está incluído, incluso, no salário de contribuição. Legal? Perfeito? É até um pouquinho de sacanagem, com o perdão da expressão. Tá bom, gente? Mas é isso mesmo. Vamos seguir. O que mais? Nós vamos ver agora a questão número 4. Questão número 4. Vamos ver aqui a questão número 4. Considere que Marília, aposentada, e Lucília, pensionista do INSS, faziam planos para visitar familiares durante o mês de janeiro, e para avaliar sua disponibilidade de recursos financeiros, resolveram tomar a média dos valores dos benefícios que receberam durante o ano, para calcular o valor da gratificação natalina, o décimo terceiro salário, que iriam receber. Nessa situação, Marília e Lucília escolheram um procedimento de cálculo errado, pois a gratificação natalina, o décimo terceiro, dos aposentados e pensionistas, tem por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. Perfeito, né, gente? Perfeito. Essa quarta questão está correta. Então, deixa eu te explicar aqui. Isso aqui, onde é que está escrito isso, gente? Está escrito no artigo 201, parágrafo 6º da Constituição. Então, olha que interessante. Elas tinham ainda a ideia anterior à Constituição, que o décimo terceiro, seja dos trabalhadores, fosse, perdão, dos trabalhadores, fosse dos aposentados e pensionistas, era a média de todos os salários recebidos no ano, o que, na prática, gerava prejuízos para o trabalhador e também para o aposentado e para o pensionista. A partir de 5 de outubro de 88, não é mais assim. A partir dessa data, nos termos do artigo 201, parágrafo 6º da Constituição, passa a ser o valor de dezembro, ok? Sem acabar tendo as perdas inflacionárias. Então, se você recebe normalmente no final do ano e já recebe o valor correspondente ao valor de dezembro do benefício, ok? Portanto, está correta essa alternativa. Vamos para a sétima, perdão, para a quinta questão. Quinta questão. O desconto previdenciário do contribuinte individual prestador de serviços, o desconto, né? O recolhimento do contribuinte individual, do segurado individual prestador de serviços, em cito sobre o valor do salário base, as alíquotas de 8%, 9% e 11%. Não está bem errado isso aqui, né? Isso aqui está previsto, gente, no artigo 21 da Lei nº 8.212. Depois você vai dar uma olhadinha. Artigo 21, você vai notar que primeiro salário base não existe mais. É um conceito que já está revogado, para ser sincero, há praticamente 20 anos. Em 2003 isso aqui foi revogado. Além disso, salário base não tem mais e as alíquotas, a alíquota base é 20%. Em algumas circunstâncias, pode ser 11% ou 5%, por exemplo, para o microempreendedor individual. Mas não é 8, 9, 11, que aliás era antigamente para o empregado. E nem mais para o empregado é dessa forma, tá bom? Então está totalmente errada essa alternativa. E vamos agora para a sexta e última questão. Sexta e última questão. Vai falar o seguinte, prefeito de contribuição previdenciária do segurado facultativo. Legal. Então a gente vai estar falando do segurado facultativo. Ok. Considera-se salário de contribuição, que é a base de cálculo da contribuição, o valor por ele declarado. Sendo que o limite mínimo deve ser o salário mínimo e o limite máximo, o teto, né? Será previsto em portaria do Ministério da Previdência e Assistência Social, sempre que ocorrer alteração do valor dos benefícios. Corretíssima nos termos do artigo 28, parágrafo 4º, 28.4º da Lei nº 8.212, de 91. Lembre o seguinte, se é um facultativo, você tem duas formas de pagar. Ou 5% ou 11% sobre um salário mínimo. Nesse caso, a base de cálculo, o salário de contribuição é um salário mínimo. Ou 20%, que é a regra geral. 20% sobre qualquer valor por você escolhido entre o piso de um salário mínimo e o teto, que é um valor que vai variando de ano para ano, que é de aproximadamente um pouco mais, de aproximadamente 6 salários mínimos, um pouco mais que 6 salários mínimos. Tá bom? Tá perfeito? Só para você ter uma noção. Então, tá corretíssima essa alternativa. Legal? Foi um prazer estar com você. Espero que você tenha aprendido aqui coisas novas, que sejam importantes aqui na sua caminhada, aqui para atingir o teu objetivo. Tá bom? Um abraço e até uma próxima.